Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, e eu te abençoe. Eu sou uma história de Deus. Eu não consigo vender e mostrar isso, mas como é que eu falo. Você envia uma pessoa que sai por lá. Você envia um olhar, você envia um olhar. Você envia uma pessoa que me respondia. Quem vai receber uma pessoa que me conhece em Jesus? A pessoa que me conhece em Jesus? O que nós nos conhecemos? Não é uma coisa que eu sei. Eu não sei. Eu quero dizer agora. Eu quero dizer que nós vamos. Nós não somos. Nós vamos nos fazer. Nós vamos para a gente, nós vamos para o nosso Senhor. Nós vamos nos ajudar. 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 a gente de que os seus curam e que não é difícil. Vezes, nós sempre nos homenêhamos, teremos que nos abençoe. E nós nos deixamos de dar pra você, porque não vos duxemos nunca, vocês não nos deixam, porque nós vamos ter as pessoas. Nós vamos nos recebendo. Amém. Me dizia, Nós vamos dizer a você... Nós nos daremos por você, Mas nós temos que fazer isso porque nós podemos fazer isso, e isso é bom. Nós podemos fazer isso, mas não é que eu vou fazer isso. Isso é bom, porque nós já estamos fazendo isso. Nós temos que fazer isso, o que as pessoas que estão fazendo isso. Isso é bom. São que não estão falando em torno de Jesus Eles estão fazendo isso Há a gente que ajudassem a falar Há gente que consiga Há gente que assiste Algunas estão algumas coisas Por isso não é que ela tenha ajustado E nós estamos fazendo isso Fortunados de fazer a gente Para entender como é? Você percebe a gente Estou falando muito bem Já estamos falando E já estão falando Dawidi ajiliraneza Mefibosheti Nguhene yunatani Mbuche Dawidi darabazati Mbese haruwasiga yu muriangu wa sauri Ngumujiliraneza Kugayunatani Kandi monsu ya sauri Hariho umugaragu We with waga siba Baramu hama garango itave Dawidi Ungami aramuazati Bese niwewe siba Nawe ati ninge umugaragu wawe Ungami aramuazati Harija na wichiri wawu Wamunzu ya sauri Ngumujilirimbabazizi mana Siba asubizumami ati Harachari humana Wayonatani umugaye ibirenge Ungami aramuazati Aba he Siba asubizumamati Aba murugorguamachiri Mgena mieri iro debari Ungami aramutumira Amukura murugorguamachiri Mgena mieri iro debari Nuko mefibosheti Ngene yonatani Ngene sauri itava Dawidi Ajazi mbele Agwai uvamye Aramuramnya Maze Dawidi Aravugati Mefibosheti Aritawati Karame umugaragu wawe Ndihana Dawidi Aravugirati Humura Kumura Kukona Zawura Kukujiraneza Kugaso yonatani Kandi Nzagusubiza Misozi Yinyarurembu Yasogokuru Sawuri Kandi Uzajurira Kumeza Yanje Iminsiyosi Nuko Aramuramnya Aravugati Umugaragu wa Wendiki Ko Unyita Kandi Ndi Humbi Munga 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 Aherako Ahamagara Siba Umugaragu wa Sauri Aramurugirati Ibijari Bija Sauri Bijosi Nibijago Mungzu Yagose Mbiga Biyemine Shogu Kandi Wowe Navahungu Wawe Navaharagu Wawe Muzaje Mumu Hingira Imirimaye Usarure Imnyaka Kujirango Mungene Shogu Awone Ibi Mutunga Aliko Mifibosheti Mungene Shogu Azajari Rakumeza Yanjiteka Kandi Siba Yari Afite Awahungu Chumi Navahatano Navaharagu Makumyabili Mazesiva Abigirungami Ati Ibijungami Databuja Yatejese Umugaragu Webyose Nikwa Umugaragu Wawe Nzabijenza Nuko Mifibosheti Akajari Rakumeza Yumungami Humungana Humungami Wese Kandi Mifibosheti Yarafite Umungana Umungungu Muto Uitukwa Mika Navo Ngrugo Ngoasiva Mbosibari Awagaragu Mifibosheti Awagumiyeru Sayemu Kuko Yagari Ila Kumeza Yungami Teka Kandi Yatumba Jilaga Iwile Njibyombi Njibyombi Nisi Yuln가 Yolkan Então é o homem que diria para mim. Houve um homem que gostou. E quando ele pediu uma participação, ela trouxe uma dito, ela se faz o seu alívio. Ela está na sua altura. E eles estão no alívio. Eles não têm o que mais elas são. Uma esposa. O que nós lembramos é isso... Ele se chama de as pessoasウ das pessoas... Então, bem-vindo, nós acolávamos... Há tudo isso... Há tudo isso... Não, que nem o que é isso... Mas nós estamos semelhante. Eu acho que ele falou que fazemos. Mas nós não estamos com a sua vida. Ele tem um filho que é seu filho, E o filho que fazemos, E a pessoa que estávou aski afora. E ele fez um filho com ele. Isso aí é um filho. Ele foi fechado e realizado em vida. Essa é a verdade, mas você é uma pessoa que tem que fazer, você vai agir agora, você quer que você tenha que Venha." Ele vai ter que ser. Você pode me ajudar, ela vai te ajudar. Uma pessoa que já vai ter que te ajudar é você aprender, você vai te ajudar e você vai te ajudar. ased A gente fala sobre mentira Essa fala de mentira Mostra de mentira E a gente fala de mentira Mas a gente fala de mentira Mas a gente fala Mão entendendo Mas ele falou que há um mundo que as sauras. Então você deu um. Então o trabalho deles! Tenho de mim, eu tenho de mim! Estão cuidadoso de mim! Eu tenho um aqui! Eu estou fazendo um todo esse que acabou de se voltar. Eu vou te dizer, eu sou um mundo da saúde. Eu vou te dizer que isso é uma coisa da saúde. Eu vou te dizer que o mundo que você vai conseguir. e eu não quero falar mas, Nata, eu acho que entra no coração, na sua vida, só bairar o meu poder. Já era muito feliz, Hadji. O que me parece? Hadji? Ainda ainda não. Adi, alguém quer dizer que tu fazia um homem, ele não tem nada. Se você fazia uma placa, eles não tem nada para ver com os nacionais. Então como você pode achar você sair de novo você需要 de um bem mais importante O que você pode achar você não pode achar você não vai achar você, não é essa? A gente não pode achar que você faça o café, não é muito mal Para a gente dizer antes, já que a gente estava vendo e nunca ia achar você Mas como você ganha a minha pobreza, você pode achar que você não pode achar você A gente pode achar que eu deixe a minha casa e não vou achar que a minha celular E a gente tem uma incredulidade a fazer uma pesquisa É uma pessoa que tuve que te convido Com a peça, é uma pessoa que tem uma coisa E as pessoas que esperam fazer disso A pessoa que conhece eles nesses A pessoa que não tem se sentar Através, as pessoas tem diariamente E a gente tem um dinheiro O que eu achava que eu era um vosso O que eu tenho que fazer? Eu estava falando que não sei Múrigangos dos meus pais Então eu tenho um olhar Eu tenho um olhar Você aqui Existir o que o homem A gente tem um olhar Como quem é Seguir comem Ele é um aluno que faça. Por isso o que nós temos vutos do Crabáculo. Vamos lá? Vos lugares que nospri知am. Vos lugares que nosam. Vos lugares que têm vindo. Vos lugares que não saem do Crabáculo. Elas eram imagens no meu pai Quando eles morri no meu pai o pessoal que eles morriam Eles vão morrer Ele chamaram de moça Falando ao outro O homem dizia O homem que tem que lidar O homem dizia Ele dizia, ele dizia O homem que está com a providão Mas não a receita Nessa parte, quando era uma joia era meu nosso gríate Tinha us influence Era uma capela McCon O mais funk A casa Era muito feia Na minha olho Eu vou entrar agora na época, eu vou dizer que estou sempre a gente Eu vou falar em uma cidade Eu vou falar que não é uma cidade Eu vou falar que não é uma cidade Eu vou falar de uma cidade Eu vou falar de uma cidade sim, você vê, você está... 榨ia meu... sim? tá mais verdade quando você vê que você... olha que blopo está me lembrando que ela vai virar eu vou virar... vai eu, ele é que você vê, que assim vou me dizer não vou virar... não vou viajar a galera eu vou viajar O que é que você gostaria? Você gostaria de pode responder o que você gostaria Sim É isso. Eu gostaria de fazer isso Depois de fazer isso O seu filho e se convivir Sabe que é que você gostaria O que você gostaria? É isso Entrepreneurs de muita velocidade como coupla-se viajando ...거든요, porque não identificaçoso Seus concorנה igrevessem, restraintemos em tráfico agrícola ... Flowes de huminois ... com certeza o que as pessoas sang supply ...UMIGA Obающ daughter E eu me acabei de dizer Os meus alunos estão ouvindo esses e os amigos têm de maneira Beauty em um movimento Essa é a chance de começar a falar sobre isso Os meus alunos receberam um movimento Então os meus alunosEDs estão a mostrar o movimento E assim eu Frauen com quem disse Eu disse a gente que os meus alunos estão fechando Eu tinha muito ido e fiz um prêmio Eu já escolhia uma empresa é.. uem.. o próximo que o tratou de fazer não, não é? é? se eu disse que ele é todo é o outro eu tenho que fazer como uma coisa ó.. um.. e o que eu dei isso é o outro é... e... e... ele foi o outro é o outro é de fato Se você não está comendo o corpo do corpo se você ficará com um tipo de coisa se for você se for eu quando né se você ficará com a mente como você ficará com o arrabo se for a sua peça ela achava o quão ela achava o mais Não é verdade? Não é verdade? Quando eles foram fechados, eles foram fechados Ele foi fechado, mas o que eles foram fechados A gente estava fechado e ele estava fechado Isso tudo tudo Isso tudo tudo O que você pode fazer Essa questão é a questão Isso tudo tudo Isso tudo tudo O que você pode me dizer Quando você está aqui Eu não sei a coisa Eu não sei Você não sei Eu não sei Eu não sei você precisa do uso de um cliente você acredita que seja nimando ou que seja de um cliente e deixe-se de lá e que você conhece seu cliente e se sente que o benefício porque o grupo que você conhece é o seu cliente e o seu cliente é o seu cliente e o seu cliente é assim que o seu cliente é assim�ante Então, falo que não vocês estão me apaixonados. Agora vamos dizer que nós vamos nos ativar. Isso é mas não. Nós vamos nos ativar. Nós vamos, nos ativar, nós vamos fazer isso em todos os ativados. uneasy você não vai dividir por que você pode adicionar? a gente pode adicionar por isso ela não queria o que vocêelect ele tem conteúdo ele tem conteúdo Se criei. Se criei. Se criei. Se criei. Se criei. Se criei. Sabemos isso. Isso é bom. Isso é bom. Meus dizem que você já conheceu? Por favor. Ano que isso virou o Senhor, e dedicou a ordem de Deus. No ano passado, antes de tudo isso, eu estou animando-se. Conheciam-se com isso. Você também tem mais de Deus. Que é o Senhor? É que você está com Deus. Você é um pai que eu não fico. A sensação do filho da vizade e dizemos que being raised. E ele falou que há um filho de Deus que quer saída. Beleza! E disse que se fosse um filho que agora. Este é muito bom. Esse sangue! Isso deve ser muito importante. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele ainda conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Porque o prazer a ser como amigua é importante A ver agora é, o nosso trabalho A liga a mostra essa é a imaginação E a ver, ela era oração Ela estudia que os alheibam A ver ela é boa Ela era a gente A gente as imagina Ela era uma coisa deve ser Ela era muito boa Ela era com certeza Ele disse que nós chamamos da venda de João. Ele disse que ele specializa. Ele disse que ele disse que ele ia por dentro, e ele disse que ele ia fazer isso. Que ele fez isso. Você fez isso, e o derrubar. A mãe, a mãe da mãe diz que a mãe ficava com isso e falei assim A mãe nem está sofrendo com a mãe, nem se tava com isso Nessa mãe a mãe olha só A mãe também mudou a mãe A mãe normalmente adorou o homem e sua mãe Ela diz que tem que ter a sua mãe E a mãe disso diz que ela disse A mãe diz que ela diz que ela diz então Ela diz assim Ela diz assim Eu não sei que hoje eu passei na família, mas eu toro ele, quando e quando façou… Como que fazia minha vida? Isso! Que isso é meu? Olha! Eu disse que todo mundo fazia de mim. Isso é meu. Ele disse que ele respondia que ele quis dizer que ele fosse um homem. Sim! Mais isso pra gente pelar Nós oаете? Nós falamos aqui Porque é muito triste Mas quando fica steando Nós estemos com eles Everybodynos quer fazer essa痛idade Essa história não é uma regra Auto, a cidade, problemas estão sem para fazer afflito do mundo, porque a gente tem que ter feito um desigualdo e alcançar o corpo, que a gente tem que ter feito um problema, quando a gente tem que ter feito um homem, e isso é lindo, porque a gente tem que ter feito um homem, porque a gente tem que ter feito um homem, Mas isso é isso né? Assim eu vou dizer só que given o quê casamento Esses igorpsos acreditam que as z 2003 Então ele falou que era um homem. Ele falava que era como uma mulher. Nesse mundo, ele falava que era o homem. Ele falava que era uma criança que era um homem que era o homem. Porque ele falava que era isso. Ele falava que era uma mulher mais chegava a o povoal. O 5 é o negócio negativo que é todo e todo o nosso desconhecido Você já se chama ele de sangue Quem é o seu negócio é que se vai levar a mim A querida dira isso O que o senhor fez? Nosso que não é o nosso negócio Ele fez uma ruína dificil... ilha de favor. O defeito, isso é tudo por todo. Como todos os dias que vão Estados Unidos vão partir de fora? É hmmm... Das é o motivo, o que é esse tipo de avaliação? Isso é isso, isso... Isso é um grande lugar, o que você quer dizer? Isso é isso que você quer dizer. Isso é o importante, já é a vida. O que você quer dizer? Hoje em dia, o que você quer dizer? Eu gostei da gente. Eu gostei de pegar aqui e describes. Eu gostei da gente nunca me disse nada. Eu gostei de pegar aqui depois. Eu gostei da gente. Eu gostei. Eu gostei do nosso pai de Almanha. Para que você gostei? Para que você gostei. o que faz isso? isso é muito difícil se você nos afirar e você diz que a gente não está eu me guarde 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 eu te guarde eu te guarde eu te guarde Então eles falam que eles incluíram que eles são Eles falam que eles saia e eles falam que eles falam que eles Eles falam que eles vão ser mais bonitas eles foram mandados pela formação eles foram mandados eles foram candidatos eles foram mandados eles foram mandados os gente foram mandados eles foram mandados eles ficam eles ficarem Ele se suportou o mundo Eu acho que vocês não foram muito bom Você foi falando isso Para você fazer isso Por aí eu falo, não é isso Você faz muito isso Porque você não fez isso Se você quer fazer isso Mas o que você fez isso Você escreveu Você escreveu Você diz Que você falou e quando me fizer no lugar do luxu shoots, você que vai me mudar se torna a gente e quando chega na frente, eu vou te dar pra-lhe um e meu papai eu vou te dar pra-lhe e a minha vós é e faz isso eu vou te dar pra eu então eu vou te dar pra-lhe eu vou te dar pra-lhe eu vou te dar pra-lhe As pessoas que eu falo dizendo, a gente tem que ir kijelos para quem estivesse querendo ou não pode me esquecer. Quando eles estão criando, eles vão te dar HSL e eles vão te dar. Eles viram a gente para mim, porque eles acabam de mim. Eles vão me dizer que não tinha nada. a causa de amor a causa de amor não sei a causa de amor a causa de amor quando você lhe desprende uma doutor é um progresso é um progresso após todos os nossos a fazer assim Porque, quando eu come Jack é amoste e ativar, eu acho que ele tem muita dança o que ele já tem sido uma pesquisa e a gente há um conhecimento Eu tenho um conceito, a gente quer dizer que ele tem uma coisa A gente quer dizer que a gente quer, que a gente quer ir. E a gente quer dizer, vamos ter mais 100% Se você quer dizer que Jesus não tinha mais tempo o que está a provar a autorização do Senhor Jesus a ver a palavra com Deus porque a palavra é a palavra que ela tem o nome e tivéssemos não é desígnios do Senhor Jesus que amam com Deus isto é que Deus Deus nos anonimou Deus tem que sermos Deus se torne Ele disse que Deus esteve Ele esteve Deus nos anonimou Apesar disso, ele nunca achava que ele estava passando para a mulher. Ele já era, eu ia me lhe, ia te dar uma pessoa. Ele estavaر num tipo de que ela estava fazendo a mulher. Quando eles se pares, eles não estavam lá fora, eles não estavam lá fora. Quando eles não estavam lá fora, eles não estavam lá fora. Eles foram lá fora. Eles foram lá fora. Ele vai testar como scriptures do Espírito. Você vai retando para os filhos do Espírito Santo. Mas o senhor fez dizer ela na vida. E as pessoas testariam todos os filhos do Espírito Santo. Hamos de profitar, tudo isso está bagarento. e quando eu morro com aquele tipo de Lucinete, o que eu torno ao seu nome, eu uso Right. Quando eu morro com esse tipo de Lucinete, eu rather que eu uso Dois. Eu não falo dois, mas o que eu não observo é porque eu e porque eu nunca vi uma coisa. Logo, eles disseram que as vocês lindos depois que se se tornam rapidamente marketplace mantle, pois nos pedem para ver os exigentes. Eles devem dizer確 жить. Mas nós dizemos que ele propõe visitar osringos. O interior doscountais está na vida. Ele diz tudo para ver você! Mas quem sabe esta Engineers manda uma cara de Youtuby, Ele dit בר cientes o Senhor, nós perguntamos Ouiri para o Senhor! Mas com isso, o meu nariz é a fita, se o meu nariz é a fita e então E o senhor, a jovem, a farinha de você, se o meu nariz é de Deus Nosso Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A honra, o Senhor, Angu. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você quiser ver as iguanas, nas cunhalas, nada menos é fumo de costos. Se você quiser ver se é fumo de dinheiro. Você pode usar a vida e se escolher a comida. Você quer ver também os amados de lamar. Isso pode ser um aplauso. e poough né e se colocar uma galera e se fala, ela é sorvente acontece mas é o outro A senhora pela esperança Pode ser só E se ele forwa. Ele se escondeu e se alcançou. Ele não subiu de oportunidade. Ele se nunca uniu. Mas eu já fiz isso num lugar. Mas ele não esfriou. Ele não fez nada. Mas o que eu não sofri, do que eu fiz exatamente o tempo, mas eu nunca fiz isso. Mas o que ele fez isso. Eu fui te fazer. Isso foi feito. E ele fez isso. O que aconteceia noitanismo? Porque eu faria de novo que os verdes parecemão. Você trabalha muito na cidade, ela faz com grandes e frana. Mas eu falo hoje em seguida. Eu falo hoje aqui. Mas ele não fazia o Senhor? Eu falo hoje em volta ao povo. Você diz depois que fala em quando? Eu posso terım novas nada de mim. A gente nunca se sente. Talvez nem se sente. Porque a gente nunca se sente grande. Uma coisa que ela sente que a gente se sente que se sente que é. Uma coisa que eu não sei. Não sei se sente, mas eu não sei. Como que você sente que não, não sei. Eles não são sabores, são davela do povo. Então, eles precisam saber que eles foram fazer alguma coisa. Eles não são sabores, porque eles não fazem essa mensagem. se apaganie no organismo ou dando cuidado com meu Pedro tão es大哥 já nói que каждый Musicas vai se apagando com maioridade e mosturado depois já fala que o Senhor não pode se apagajar mas Ele vai se apagando para судir E eu vejo meu Deus Você lhe vai a ser nosso Porque ela vai se mexer Amém Eu te amo Eu vou dizer aqui Vamos? Pode ser Como você vai se mexer Como você vai se mexer Você vai se mexer Se mexer Se mexer E se mexer 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 Ele não vai ficar com ainda vocês. Deixar tudo, eu não vou ficar com as pessoas que vão ficar aqui. Vamos poder fazer isso e se não pode ficar com as pessoas que vão ficar com as pessoas que vão ficar com as pessoas que vão ficar aqui. Nós vamos ficar com as pessoas que vão ficar aqui.... esses são rambulhos como um gotta ver como eu vou ficar mais. Porque ele não é uma palavra para o Senhor. Amém Amém Amém